Música 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 A que subi no barás de ti Vivo una vez más Confia em mim, deixa tus miedos atrás e já virás Aqui estou eu com um braço, que mandou-me os palios É para mim, pode morir a cantar, fernando-me a cantar De vivo, é só que uma estrela viaja até mim e te amarei só Aqui estou eu, abrigo de meu coração Tenho algo com falta de amor Se não tem que me assumir Não tem mais, eu te cuidarei só você também Amém Aqui estou eu, abrigo de meu coração Amém 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 Amém. 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 Amém.